É mil vezes melhor que ele Como é que ele é? Esse aqui é o que? Esse é o K10 Não, eu podia ficar tudo Aguarde, meu Deus Tem que ter isso aqui Cadê a bateria? Telefone seu viciô Cabo, pai É só uns códigos aí Vai cair um monte Cadê a bateria pra casa aí? Ele é assim que eu vou Vai dar pra dar uma vez? Eu brigo um negócio aqui mesmo É legal É uma coisa que eu faço Eu brigo um negócio aqui mesmo Eu brigo um negócio aqui mesmo Eu brigo um negócio aqui 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 Checou a obra de azul Essa ai cara Vága, Zinho! Vága, Alvaro! Vága! Valeu tigre, bora Bob, passa nas ondulação para ver a bandeja, vai entrar na beiradinha Bandeja trabalhando carinho Vai devagarzinho, devagar, entra aí dentro da roça agora, entra aqui devagarzinho, deixa que eu vou pular, para aí que eu vou pular Entra para ali, para aquele lado Vai, vai, vai Acelera caralho, mano Roda aqui, mano Acelera, acelera, roda lá longe Acelera caralho Acelera caralho Faz uma curva bem aberta, acelerada, caralho, está com medo do que? Vai lá piloto de fuga, vai pô Brasil acima de tudo Não Vai, roda, roda, roda Gasolina não Calma, calma Por outro lado Pode ir devagar agora Pode ir devagar agora Bora Pode ir devagar Você é louco Você é louco Tá de joelho Ei, bode Põe a segunda Terceira literature Põe a segunda Não Põe a segunda Missão dada, missão cumprida, minha dica. Vamos bater 100 mil visualizações, senão o kart cross não anda mais. É o freio, porra! Você é louco, cachorro! É louco, mano! É louco, cachorro!